Estou aqui com a deputada Fátima Bezerra e ela vai nos falar a tamanha satisfação de estar prestigiando aqui a nossa festa em Caicó. Olha, quero cumprimentar a todos os telespectadores, ouvintes, dizer da minha alegria de mais uma vez aqui estar no Ciridó, nesse chão querido de Caicó e por ocasião da festa de Santana e por ocasião da feirinha. Essa feirinha tradicional maravilhosa, maravilhosa. Na verdade, não é só Caicó, não é só o Ciridó que ama essa feirinha não. É o Rio Grande do Norte como um todo, é o mundo todo. Fantástica a feirinha aí. Enfim, a festa cada vez melhor, porque quem faz a festa é o povo, né? E eu fico, inclusive, olha, comovida, com carinho, porque eu sou recebida aqui em Caicó. A criança, o jovem, as mulheres, os homens em geral. Estou aqui tendo o prazer de ter ao meu lado o vice-prefeito da cidade, meu companheiro Gilberto. Aqui com os meus amigos, o Sheik, esse Sheik maravilhoso, o Guga, o vereador de Serra Negra, meu companheiro Heraldo. Enfim, ao lado de muitos amigos e amigas, pessoas queridas aqui dessa terra de Caicó. Fátima, o Caicóense não esquece também de várias obras que você também ajudou para trazer aqui para a nossa terra, inclusive o Serfeto. Então, o Caicóense, ele é uma pessoa grata, uma pessoa hospitalera. E eu quero, de antemão, agradecer a você por estar aqui participando da nossa festa. Gostaria também de conversar com o nosso vice-prefeito, Gilberto. O prefeito já passou por aqui, Bibi. E aí, Gilberto, deixa sua mensagem também para o cidadão caicóense, para o cidadão que está aí na internet assistindo a festa de Santana. Não pode estar aqui conosco, mas pode, através dos seus apoimentos, garantir a satisfação dessa festa. Caicó é essa cidade contagiante, onde o que tem de melhor dela é o povo. O povo acolhedor, o povo alegre, um povo sempre disposto a receber as pessoas. E esse momento da festa de Santana é um dos mais sublimes. É o momento do encontro, é o momento da alegria, é o momento da cultura, é o momento em que todos nós mostramos realmente qual é a cidade de Caicó. E eu estou aqui, muito grato de estar ao lado da minha deputada, Fátima Bezerra. A deputada que realmente, mesmo não sendo da cidade de Caicó, nunca me di esforço no sentido de trazer as coisas para Caicó. E sinto muito orgulho de dizer que pela primeira vez estou votando na deputada Fátima Bezerra. Gilberto, você, como é um poeta nato também, não poderia deixar e deixar uma mensagem, um poema, para esse internauta que está curtindo aí a festa de Santana. Olha, a nossa festa tem essas questões muito fortes. Realmente, o barulho até inibe tirar uma prosa de repente. Mas tem crônica que eu fiz na festa de Santana, tem um poema que eu fiz sobre o poço de Santana, dizendo que gostaria de levar ela para a minha casa, para passar uma semana com ele, para cuidar dele, para lembrar dos lençóis de areia que vinham das enchentes, para poder me lembrar quando era criança e ouvir as histórias da serpente. E, depois de tudo isso, pedir a Santana que não deixe de olhar para aquele poço, porque foi ele o responsável pela construção da sua casa maior. Obrigada, Gilberto. Quem quer deixar também a sua mensagem é o Guga. O Guga vai deixar a sua mensagem também para você, internauta, que está aí curtindo a nossa festa de Santana. Para mim é um prazer estar aqui nessa festa pela primeira vez, e estar ao lado da minha deputada Fátima Bezerra. Muito obrigado. Obrigada, Gilberto. E aí, Sheik, quer também deixar a sua mensagem para o internauta? Olha, o Sheik, o Sheik aqui está muito feliz com essa mulher maravilhosa, com o meu amigo Guga. Olha, essa deputada aqui, ela tem que ser a primeira, não é do Rio Grande do Norte, não. É do Brasil, que é a mulher que trabalha. Essa é a deputada, essa é Lula, essa é Dilma, essa é Vilma, essa é Iberê e essa é o Sheik. Obrigada, Sheik. É isso aí, galera.